Muito bom. Ô André, tem um ponto que você tocou aqui, algumas vezes inclusive, que é o conceito de eletricidade. E talvez pra pessoa que tá te conhecendo pela primeira vez, ela tenha outro conceito de eletricidade na cabeça. Quando você fala de eletricidade, o que você quer dizer? Eu quero dizer eletricidade mesmo. Sou até engenheiro eletrônico, né? Mas não é por isso, né? Pessoal fala, ah, porque você é engenheiro eletrônico, você fala de eletrificação, né? Eu meio que tomei de assalto o termo eletrificação pra dizer que um vídeo que usa mais itens do Sexy Camas vai eletrificar mais um Big Brother que tem, desde curiosidade, quem vai ganhar o Big Brother? Nossa, essa prova que o cara tem que ficar segurando no palio até o fim, quem é que vai ganhar? Curiosidade, diversão, ou gente transando no edredom. Se você olhar o Big Brother, ele é gabarito Sete Pecados Capitais e As Sete Emoções da Criança Interior. Ah, eu odeio a Karol Conká, que não é o caso dessa Karol aqui, mas teve esse caso desse Big Brother, que a galera odiava, ou amava o Pyong Lee. Então, pertencimento e ira. Quando você tem um programa que tem os itens do Sexy Camas, você realmente está sendo eletrificado no seu cérebro. A hora que eu der um berro, se eu tivesse uma máquina de eletroencefalograma aqui, vocês, a gente vendo na tela, o gráfico teria dado um pico. Quando eu falo de eletrificar, é físico mesmo. É tipo, tornar mais elétrico, mais memorável, é passar por picos de eletricidade no seu cérebro. Ah, mas você já provou isso, tecnicamente? Não. Mas como eu quero ganhar o Prêmio Nobel, e quero que o Brasil entre no mapa do Nobel, e eu quero, para isso, ter que fazer o Sexy Camas ficar mais científico, eu já comprei umas geringonças de você colocar no cérebro, para, por exemplo, jogar um vídeo que é Sexy Camas e um vídeo que não é, e medir realmente o pico de eletrificação. A geringonça que eu comprei não é suficientemente acurada para medir isso, e agora eu estou indo atrás de comprar uma daquelas de você ter que colocar, sabe aqueles 36 eletrodos que a gente vê em filme de ficção científica, para realmente fazer experiências mais acadêmicas, para que eu possa seguir essa trilha melhor da academia. Mas quando eu falo de eletrificar, é literalmente, fisicamente eletrificar, como eletrificou quando eu berrei aqui, ou quando eu contei uma piada, quando vocês viram a cópia da Sinaf, falando que clientes morrem e tal, você deu uma risada, certeza que eu não posso provar isso ainda, mas algum pico aconteceu no seu cérebro, em algum lugar, que fez você rir. Então é bem físico mesmo a eletrificação.